Segredos para um bolo inesquecível. O meu segredo é colocar o fermento bem no comecinho. Eu misturo a massa no sentido anti-horário. Pra ficar mais gostoso, eu coloco um chocolate bem intenso. Dou duas batidinhas na forma e espero crescer no forno. Pra todo mundo ficar feliz, eu dou uma toque especial. Quando o assunto é bolo, todo mundo é doutor. Doutor Otter Doutor Otter